O Espírito deste herói viaja para o futuro A amizade que havia na terra ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, jurado Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor People shine, shine, quero ver brilhar People shine em seus olhos People shoot, shoot, quero ver vencer People shoot o amor Lute com emoção Jurado Eu sempre quis desenhar meu personagem favorito Não importava se era de anime ou qualquer outro tipo de desenho Eu sempre pensava como seria ver o desenho ali, perfeito no papel E eu quero te fazer uma pergunta Você também já quis desenhar o seu personagem favorito? Esses são alguns que eu sempre tentava desenhar E o mais legal é que eu fiz todos esses desenhos E se você ficar até o final desse vídeo Você vai descobrir como também pode começar a desenhar desse jeito Agora dá uma olhada nesses aqui Esses são desenhos de alunos que seguem o mesmo método Que eu vou mostrar aqui e agora nesse vídeo Uma forma de aprender a desenhar em casa Sem sair para uma escola de desenho Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar Você não precisa ir para a escola de desenho Nem nada do tipo Porque eu vou te ensinar como eu fiz para aprender em casa Só que antes de continuar, me responde uma coisa Você já sabe desenhar? E no link abaixo para começar agora o método fanart Lembrando que o curso é totalmente online Dá para assistir pelo tablet, celular, notebook Qualquer lugar que você se conecte com a internet Os guardiões encontram dificuldade ao enfrentar a força violenta das águas perdidas Churato que descobre o soma negro por dentro das águas Usa o seu próprio soma e consegue purificá-las e transformá-las em águas divinas Mas uma sombra negra que atravessa o seu caminho Traz um terrível pressentimento em Churato Episódio de hoje A eternidade para o Rei Chura Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo A filha é um quenção a cá Que quer dizer que todos partirão amanhã mesmo para suas viagens de aperfeiçoamento Não nos encontraremos tão cedo Sim, sentirei saudade de todos Servam-se, por favor Ah, muito obrigado Não se incomode Ei, eu estou estranhando vocês O que aconteceu? Parecem tão encabulados? Ah, é claro que não estamos encabulados Que isso Esses dois estão sem jeito para falar com a esposa de um amigo Por isso estão encabulados Ah, pare com isso, Leng Agora que a paz reina no mundo celestial Vocês também logo estarão casados Por falar nisso, Yoga Por que não se casa com Leng? Que bobagem é essa? Eu só estava brincando Você não deve fazer esse tipo de brincadeira com as pessoas É isso que eu acho Você não acha, Leng? Acho Sabem de uma coisa? Pessoal, eu acho que eu fiquei sobrando aqui Eu sou um monstro que come crianças que fazem xixi na cama Eu tenho certeza que vi o soma negro Mas por que o soma negro estava nas águas perdidas? O soma negro é apenas o espírito do mal que existe dentro de cada um de nós O que eu faço é despertar esse soma O espírito do mal que existe dentro de cada um de nós Será que até vocês possuem um soma negro? Não é possível Então de onde será que ele vem? Por que será que ele está nas águas perdidas? Será que Yoga tem razão ao dizer que é o soma negro remanescente das forças de Asra? Ai, que susto, cara! Churaca, por que você está tão pensativo, hein, queridinho? Isso não é da sua conta, me deixe em paz Eu não sei qual é o seu problema Mas com sua cabecinha oca Será difícil encontrar uma solução sem a ajuda de alguém, não é? Olha, escuta aqui, ó Ah, eu já sei Você ficou influenciado por Ryuma E está pensando em se casar com a Hakej, não é? Ei, seu conquistador safadinho Invejo a sua felicidade Ah, obrigadinho Está começando a ventar Não, não pode ser Não, não pode ser Por que é que está tão agitado? A casa, a casa do Ryuma, ela está Não pode ser O que eu estou vendo não pode ser Eu não posso acreditar Não, não pode ser Estão querendo me dizer alguma coisa As montanhas A floresta, as árvores Estão querendo me dizer alguma coisa Não há dúvida Aquilo é O soma negro A floresta, as árvores A floresta, as árvores O que significa isso? Está na hora de voltarmos ao palácio Nossa, já é tarde assim A Hakej está preparando uma festa de despedida para nós Não podemos fazê-la esperar, não é? Então vou levar as crianças para casa Ué, onde está o Churato? Ele já foi embora Disse que comeu demais e estava com dor de barriga Nossa, que coisa estranha partindo de Churato Eu achei que o Churato estava muito estranho hoje Que? Ah, é? Todos estão chorando O mato, a água Todo o campo Mas por que? O que há de tão triste assim? O que é que você está fazendo aqui, Hakej? Eu é que pergunto Por que você não está com os outros, Churato? Escute Hakej, eu... Sim? Eu vi Eu vi o soma negro O soma negro? Como eu temia O que? Você temia? O que quer dizer com isso? Eu usei o cristal para ver como andava as coisas na terra Mas o que eu vi lá não era nada parecido com a paz, Churato Nada O que está dizendo? O ódio e as desavenças A fome e a seca Estava tudo como era antes, Churato Não, não pode ser A terra e o mundo celestial são um reflexo um do outro Se o mundo celestial está em paz A terra também deveria estar em paz, Hakej Está querendo me dizer que aquele soma negro que eu vi ainda... É isso O soma negro ainda está presente no mundo celestial E por isso a terra não encontrou a paz Então o espírito remanescente das forças de Asra ainda está agindo aqui Não Não acho que seja tão simples assim É algo maior É o soma negro que envolve todo o mundo celestial Mas Shiva e as forças de Asra já foram destruídas Quem estaria liberando um soma tão monstruoso? Eu não sei Aquela voz novamente O que foi, Churato? Quer dizer que você não consegue ouvir nem sentir isso? O que? Churato, para onde você vai? Churato Churato Que coisa estranha Só eu consigo ver e sentir esse fenômeno A natureza Todo mundo celestial está querendo me dizer alguma coisa Eu tenho que verificar o que é isso Aoe Ao A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou conseguindo ver. É uma tristeza tão grande. É o soma negro. Então eram vocês que estavam liberando o soma negro? Era o soma do próprio mundo celestial. Parem! Parem com isso! O que disse Churato? Sim, ele saiu daqui correndo e não voltou até agora. Correndo! Pensando bem, o Churato estava muito estranho a tarde toda de hoje. Também achei. Bom, então vamos nos dividir e procurá-lo. Sim! Eu quero ir também! Leiga, encontre-o, por favor. Estou com um terrível pressentimento de que ele... Pode deixar, Akech. Churato! Churato! Olhe aquela luz! Vamos ver o que é. O soma negro, como é possível? Olhe ali! É o Churato! A que é a luz? Akech! Leiga! Eu estou aqui. Churato! O rei Chura! O que aconteceu com vocês? Não! O que é isso? Que força poderosa, é bem maior do que a Indra ou a Kalanatha, acho que é até maior do que a Rishiva. Surato, pare com isso! Não, Edgar, não pode lutar com ele. Mas se deixarmos aquele soma negro livre, ele vai destruir o mundo celestial. Me perdoe, Shuraka. Não mato Samandá Bodanã. Mata a Kalasowaka. Tempestade de Penacarla. Não dá. Eu não consigo atacá-lo. Surato! Surato, para! Para! Surato! Surato! Para! Surato! Surato! Arrr! Arrr! Não! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Como você deve ter sofrido, Churato? Não, não. Eu descobri que todas as coisas deste mundo têm um soma negro dentro de si. As plantas, a água, as montanhas e as nuvens. Churato tinha razão. E todas elas temem a sombra desse soma negro que tem dentro de si. E lutam com todas as forças para não caírem sob seu fascínio. É uma luta dolorosa e sem fim. É por isso que as plantas, as árvores e toda a natureza tentou pedir o seu socorro. Estavam pedindo a você, como sucessor, que os libertassem finalmente desta luta contra o soma negro. E a imagem que eu via era o seu grito de desespero. Mas, infelizmente, eu não pude fazer nada por eles. Eu não conseguia apagar o soma negro. Muito pelo contrário, Gai. Eu fui engolido por ele. Escuta, Gai. O homem, ou qualquer um ser vivo na natureza, que despertar o seu soma negro, poderá se transformar facilmente num segundo ou num terceiro Shiva. Então, de que adiantou tudo o que fizemos até agora? Eu não sei. Mas nós já conseguimos ouvir o lamento deles. Quando finalmente chegar o dia em que nos tornarmos verdadeiramente sucessores, aí então, talvez, poderemos libertá-los do seu sofrimento. Seria tão bom se isso acontecesse. Já acordou, Shurato? Shurato, que bom! Liga, Rakesh. Ah, que lindo! É, parece um sonho. Eu nem acredito no que aconteceu ontem. O soma negro é apenas o espírito do mal que existe dentro de cada um de nós. O que eu faço é despertar esse som. Nossa! Que belo amanhecer! Até que não estamos tão mal assim. Não é mesmo? O espírito deste herói Viaja para o futuro A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vem se a sua tristeza, Shurato Lute contra esta escuridão O sol nascente Vinge o céu E aquece a terra com seu calor Que bom, Shurato? Quero ver brilhar Que bom, Shining Seus olhos Que bom, Shuting Chuting Quero ver vencer Que bom, Shuting O amor Curte com emoção Curte com emoção Churato Todo ser aprenderá A ter as estrelas como guia Brilhão iluminando o céu A certeza da viagem Luz da noite Um sussurro de amor Traga sua paz para mim Viajante para sempre Sonhador Siga seu destino até o fim Ah, Shurato vai Siga seu dom Lute com a força do leão Ah, Shurato vai Siga seu dom Combata as forças do mal Viajante dos sonhos